Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. Tivemos hoje a oportunidade de começar o programa com meu querido Nunes Filho, de quem sou fã e fã de carteirinha. E eu, claro, não poderia deixar de garantir aqui o CD especial. Essa é, pra você ter ideia dos sucessos do Nunes, esse aqui é o volume 35. Imagine só, Nunes Filho, o príncipe do brega na onda do WhatsApp tá aqui. Volume 35, é muito fácil você adquirir esse CD, como o Nunes costuma dizer, nas melhores lojas de disco de Manaus, você vai lá e garante esse mega CD aqui. Esse tá garantido pro meu amigo Chico Kitabon, lá do Kitabon Show Club, mostra aqui com autógrafo e tudo mais. Dedicação do Nunes pro meu querido Chico, lá da comunidade São João, no Careiro da Vaz. Alô Chico, esse aqui vai chegar aí pra você, meu amigo. Por enquanto, vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade Embalando Tudo, trazendo pra vocês dicas importantes. São 11 horas e 22 minutos, a Luana já saiu pra merendar, daqui a pouco é o Juscelio, a Sara sai também, porque todo mundo tá nessa onda da Trigolino, como explica a Marcia Lasmar. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é, porque há muito tempo a gente lá em casa já sabe que essa marca é uma delícia. A gente tá falando de Trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita aí que vai fazer as compras do mês, vai lá no supermercado e não esquece de incluir na lista os biscoitos Trigolino. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. São perfeitos para acabar com aquela fome de fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão aquele toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. De dar água na boca, minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Muito bem, depois da dica da Marcia Lasmar, 11 horas 23 minutos, acerte o seu relógio e está na hora de ronda policial. Vamos trazer destaque para você na tela do Agora, falando sobre um homem que lamentavelmente foi baleado no estacionamento de um shopping na zona centro-sul da Catau. Ele tinha acabado de sair de uma agência bancária. Reportagem no ar. A foto mostra o professor de educação física, Jean Balheiro, baleado depois do assalto. Dois homens ainda não identificados pela polícia abordaram Jean próximo ao elevador de acesso ao estacionamento deste shopping na zona centro-sul. O homem baleado é cliente do centro de compras e que no momento do assalto, os bandidos levaram o carro dele. Jean veio ao shopping fazer um pagamento em uma agência bancária. Mesmo ferido, Jean ainda conseguiu avisar os familiares. Quando ele caiu, ele estava no chão e ainda ligou para minha irmã, que é a esposa dele, para dizer que tinha sido abordado na hora que ele estava chegando no carro. Ele tinha sido abordado por dois assaltantes. O professor foi encaminhado em estado grave ao hospital 28 de agosto e já passou por uma cirurgia. As câmeras do circuito de segurança do shopping vão ajudar nas investigações. Pois é, isso acaba sendo uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Felizmente, o Jean foi encaminhado para o hospital 28 de agosto, onde recebe cuidados médicos. O estado de saúde dele é considerado grave. No entanto, ele já não respira com a ajuda de aparelhos. A respiração dele não é mais aquela respiração mecânica. É uma respiração normal que pode, é claro, influenciar em melhoras gradativas. É o que a gente espera, é o que a gente estima. No entanto, falta ainda uma resposta da polícia no que diz respeito às investigações. Não é o primeiro caso este ano de envolvimento de assalto em shopping da capital. Esse é um shopping que fica, é o Amazonas Shopping, que fica ali na avenida de Jauma Batista com Efigênio Salles. E dessa vez foi o alvo dos bandidos para uma saidinha de banco, né? A tradicional saidinha de banco. Você entrou no shopping para fazer o pagamento, os bandidos estimavam que ele tinha algum dinheiro. Na saída ele foi abordado, reagiu, acabou sendo baleado na região do abdômen. Está aí o resultado. Agora, faltam investigações para chegar até essas pessoas. Não pode deixar esse tipo de crime sem resposta para não virar moda, Marcelo Asmar. Amaral, com certeza absoluta, quando a gente escolhe ir a um centro de compras para fazer ali as compras do que a gente precisa e tudo, com relação a sapato, vestuário e tudo, até fazer uma refeição por causa da praça de alimentação, a gente já vai esperando que aquele ambiente seja um ambiente seguro. A gente trouxe aí no final do ano, inclusive fui eu que fui até o centro da cidade ver como é que estava a movimentação das compras de Natal e tudo, e uma das reclamações dos comerciantes, dos lojistas, dos gerentes das lojas do centro, era que justamente as inaugurações de shoppings na cidade estavam tirando as pessoas do centro da cidade por causa do perigo, porque o centro ficava aberto, sempre fica aberto até um pouco mais tarde, na época de festas de fim de ano, e essa insegurança do centro da cidade estava fazendo com que as pessoas migrassem para os grandes shoppings que estavam sendo inaugurados já no ano passado, em 2014. E isso agora a gente está vendo que está revertendo, porque até mesmo ir para o shopping está sendo complicado, está sendo arriscado. É óbvio que a gente não vai transformar isso aí numa regra, não é, é uma exceção. A gente não pode dizer que todo dia vai acontecer alguma coisa dessa natureza no shopping, não, não podemos dizer isso. Mas a gente está com medo, a gente está receoso, né? O shopping aqui na zona centro-sul da cidade, também aqui mais perto da TV, já foi assaltado também mais de uma vez, duas vezes. Então a gente traz aí essa situação para pedir segurança também para os shoppings, para os centros comerciais. Agora, Amaral, a gente não pode deixar de esquecer uma situação. Infelizmente, o Jean Balieiro, que é o professor aí de educação física que foi baleado, está em estado grave, considerado grave ainda no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Apesar de não respirar mais com a ajuda de aparelho, que é uma evolução segundo os médicos, ele reagiu. Infelizmente, e a gente, às vezes tomado com aquele sentimento de indignação, porque está sendo, está vendo uma coisa sua sendo levada pelo assaltante, a gente acaba reagindo. Mas isso vai contra todas as, aos conselhos, as ideias que os seguranças fazem, que a polícia faz, que todo mundo faz. Nunca, nunca reagir. Porque, como diz Ivan Nascimento, nosso diretor, o ladrão, aquela pessoa que está tentando tomar o seu objeto, roubar você, ele não tem nada a perder. E ele vai ali para matar ou para morrer. Então é melhor que a gente não reaja, para não correr risco, como por exemplo agora o Jean Balieiro está correndo, que é risco de morte, Amaral. Lamentavelmente, a gente estima as melhoras dele, espera que se recupere o quanto antes e principalmente que as investigações caminhem, investigações essas que ficam a cargo da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, localizada na zona centro-oeste da capital. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade, ainda falando sobre ronda policial e destaque de segurança pública, porque o CIOPES agora vai interligar as câmeras de monitoramento das agências bancárias ao sistema de monitoramento do CIOPES. O que, na minha opinião, é muito positivo. Número um, por quê? Por que é tão positivo? Imagine só que no período em que está acontecendo o expediente bancário, é claro, tem monitoramento feito pelas pessoas que fazem a segurança do banco. Depois que o banco fecha, esse monitoramento vai continuar, só que dessa vez a cargo da segurança pública. Então aquele negócio de entrar na agência bancária à noite, madrugada, a tentativa de explosão de caixa eletrônico dentro de agência bancária, isso aí vai ser inibido diretamente, porque aí o CIOPES vai ter acesso às imagens e rapidamente vai mobilizar as equipes para fazer ali uma inspeção. Os detalhes a gente acompanha aqui na tela do Agora na reportagem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 80 casos de saidinhas de bancos em Manaus. Na tarde de hoje, órgãos da segurança pública e representantes de agências bancárias discutiram estratégias para reduzir esse tipo de crime. Eles vão integrar o sistema de câmeras dos bancos com o CIOPES. Quando se verifica que tem um cliente dentro da agência bancária que fica um longo período de tempo sem fazer uma operação, essa pessoa tem que ser abordada. Então ele faz um contato com a polícia, com a viatura mais próxima, a viatura chega até o banco e faz uma abordagem com aquela pessoa. A ação vai facilitar o atendimento das ocorrências e agilizar as rondas bancárias. Tanto no atendimento preventivo, imediato, para que o fato não aconteça, como também em ele acontecendo, seja feita a identificação e a possibilidade de efetuar uma prisão. Além da ação integrada de segurança, a Polícia Federal disse que os bancos também precisam corresponder com os itens de segurança estabelecidos por lei. Ele tem que também ter um outro elemento de segurança, uma porta giratória, o CFTV, uma cabine blindada para o vigilante, uma fechadura de retardo no cofre, um escudo para o vigilante, ou seja, ele tem que ter itens de segurança que, a critério da Polícia Federal, mantenham o mínimo de segurança naquele local. São exigências legais que precisam ser cumpridas. É disso que trata também a Secretaria de Segurança. Essa é uma parceria muito interessante, Marcia Lasmar, e parte daquilo que a gente chama de parceria público-privada. É uma empresa privada, uma empresa bancária que está ali colaborando com as imagens dos circuitos internos para o trabalho da Secretaria de Segurança. A vantagem de tudo isso é preventiva, ou seja, nós estamos observando o sistema de segurança pública trabalhando em uma das maneiras mais eficazes de combate à criminalidade, que chama-se prevenção. No momento em que você age preventivamente, a gente evita, por exemplo, de dar aquelas notícias corriqueiras de caixa eletrônico explodido na agência fulano de tal. E aí no dia seguinte, caixa eletrônico explodido em outra... Enfim, uma série de situações que só quem é cliente de agência bancária sabe e passa. Porque muitas vezes o cliente está ali, às vezes à noite precisa fazer um saque, é emergencial, a situação é rápida, ele para ali numa agência para fazer aquele procedimento bancário e acaba sendo abordado por pessoas armadas, é alvo de assaltante e fica por isso mesmo. Com a ajuda da Secretaria de Segurança Pública, o monitoramento efetivo vai fazer com que viaturas passem também a atender esse tipo de demanda. Ainda que esteja localizada em uma empresa privada, essa demanda diz respeito à segurança do cidadão. Não está se fazendo isso para a segurança do banco, está se fazendo isso para a segurança do cidadão. Portanto, é uma medida legal. Marcia Lasmar. Amaral, olha só, no mês passado o nosso secretário de Segurança começou a aventar essa história de fazer essa interligação com câmeras privadas de instituições, de empresas privadas com o CIOPs. E eu acho, francamente, que essa foi uma das ideias mais pertinentes esse ano. Em decorrência, justamente, da quantidade de assaltos que a gente vem enfrentando nesse ano de 2015, que já é desdobramento aí desse trabalho todo que a Secretaria de Segurança está fazendo, com relação a essas grandes apreensões de drogas e tudo. As organizações criminosas, os crimes organizados estão ficando sem dinheiro e eles estão tentando buscar esse dinheiro em outro lugar. E aí tem aumentado os assaltos às pessoas individualmente e também a essas empresas bancárias, como a gente está trazendo aqui. É óbvio que várias discussões foram geradas ao entorno disso aí, com relação ao direito à privacidade que essas pessoas têm, só que esse direito à privacidade, ele não se sobrepõe ao direito à segurança, ao direito à integridade física, que está aí também em discussão nessa história toda. Então, a gente traz aí essa ideia com muita... Uma ideia que é pertinente, importante e precisa ser implementada o mais rápido possível. Porque, Amaral, todos os especialistas em segurança, eles mencionam o seguinte, não adianta você ter um sistema de monitoramento se não tiver uma pessoa lá dentro monitorando. Então, às vezes, os empresários, eles instalam câmeras e tudo e tal, mas não ficam ali, não tem uma pessoa ali monitorando, avaliando a conduta, o comportamento de cada indivíduo que está ali e se ele está demonstrando que ele está com uma conduta suspeita. Como o delegado acabou dizendo aqui, um dos entrevistados, disse, é importante que se veja se aquela pessoa está com uma conduta suspeita para que se tome logo uma providência e chame logo a polícia para fazer uma abordagem. É isso que o CIOPES faz. O CIOPES analisa, avalia. Com essa interligação de empresas privadas, vai, se eu tenho certeza absoluta, evitar muitos assaltos. Primeiro porque eles vão ficar inibidos. Pô, a gente vai lá, a gente vai ser pego, que tem câmera. Primeiro, segundo, que se eles forem ousados ao ponto de chegar a cometer o assalto, a investigação da polícia para identificar aquela pessoa vai ser muito mais eficiente. Vamos relembrar primeiro. Então é importante que a gente traga isso agora e é importante que o mais rápido possível essa interligação aconteça. Não só com as agências bancárias, mas também com as empresas, com grandes centros comerciais, como a gente vem trazendo aí os shoppings da cidade, nas ruas da cidade, onde tem empresas ali e acontecem vários assaltos a mercadinhos que a gente sempre acompanha. Então, isso é extremamente importante. Acho que essa iniciativa aí é uma das maiores ideias desse ano de 2015 e quanto mais rápido ela for implementada, melhor será. São 11 horas e 35 minutos, Amaral. Bora falar de comunidade, Amaral. Ontem a gente estava aqui conversando sobre Nova Vitória, e a gente ouviu ali, recebeu aquela nota lá no último minuto do programa dizendo que as obras lá no Nova Vitória, nas ruas do Nova Vitória, vão começar, Amaral. Exatamente, Marcia Lasmar. A gente fica sempre muito feliz em falar de comunidade, afinal de contas, essa é a base deste programa. O programa agora tem um compromisso direto com você que está aí do outro lado, no seu bairro, no seu município, na sua comunidade, e que é um agente transformador. E foi isso que boa parte dos moradores do Nova Vitória fez ao longo desses dias, ligando para o programa agora e intermediando uma comunicação direta com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós mostramos as condições precárias do bairro, ruas esburacadas, sinal de que o serviço público não chegava ali havia muito tempo. Cobramos em nome da população do Nova Vitória cansada de andar no meio da buraqueira e de padecer a ausência de serviços públicos básicos, como, por exemplo, a iluminação pública ou a ligação regular de energia elétrica. Isso porque esses serviços não chegavam devido às precárias infraestruturas do local. Nós vamos voltar a falar do Nova Vitória. Desta vez, ao vivo, com o nosso repórter Fred Rocha, que traz os detalhes sobre o mutirão que está sendo executado pela Seminf neste local. Fred, é com você. Exatamente, Amaral. Muito bom dia a você, bom dia a Márcia Lasmar e a todos que acompanham o programa agora. Olha, a gente recebe uma demanda muito grande aqui da Zona Leste da capital, principalmente no Nova Vitória, Grande Vitória. A falta de pavimentação é sempre uma reclamação constante dos populares. Portanto, a Seminf, a Secretaria de Infraestrutura do município, tem realizado um mutirão aqui na Zona Leste, aqui no Nova Vitória. Agora nós estamos aqui na Rua Letícia, onde os trabalhadores estão neste momento fazendo aqui a compactação do solo para depois vir aqui com a pavimentação, né? Ainda hoje, esta rua será asfaltada. Agora, Amaral Augusto, nós também estivemos rodando aqui por ruas aqui do bairro, porque, além desta rua, outras duas também, a Seminf está fazendo o trabalho paralelo aqui de pavimentação, né? Para ajeitar, deixar tudo bem legal aí para a população. A rua 1º de Maio, vou pedir aí para colocar as imagens da rua 1º de Maio, ela estava intrafegável, os moradores não conseguiam, quem tinha ali motocicleta, carro, não conseguia passar por esta rua, porque estava realmente muito complicada. O que acontece? A Seminf está no local, nós fomos agora há pouco, essas imagens que você está vendo, nós filmamos agora há pouco, há meia hora atrás, e os trabalhadores estão lá e vão deixar esta rua pronta, assim como esta, onde nós estamos. E a rua 1º de Maio não é a única rua, além aqui também deste onde nós estamos, a receber os trabalhos da Seminf, porque, como eu disse, a demanda é muito grande, a Seminf deve trabalhar entre 30 ruas, tanto aqui do Nova Vitória, quanto do Grande Vitória. E a outra rua onde nós estivemos foi na rua Aracaju. A rua Aracaju, nós estivemos lá na semana passada, porque a denúncia da comunidade nos levou até lá, as pessoas reclamavam aí da falta de infraestrutura, por conta da falta de pavimentação, muitos buracos, né? Aquele velho trabalho, as pessoas jogam o cascalho porque a prefeitura passa muito tempo sem ir ao local, então é a forma que eles encontram de amenizar toda esta situação. Pois bem, a Seminf também está nesta rua fazendo o trabalho. Todas estas ruas que eu estou citando, esta onde eu estou, são trabalhos paralelos de pavimentação, né, para deixar tudo bem direitinho para a população. Agora, outras duas ruas já foram pavimentadas por aqui. Aliás, são três ruas, a Sol Nascente, União e Beco Castanheira. Três ruas, portanto, pavimentadas. Sol Nascente, União e Beco Castanheira. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico, o Anderson Luiz, para ele me acompanhar. Vou pedir aqui também para o nosso entrevistado acompanhar a gente, porque é o seguinte, a nossa equipe de reportagem também, não só durante o ao vivo do programa agora, mas nós constantemente fazemos matérias de comunidade para nós mostrarmos também a situação de uma forma só num VT, né, algo mais rápido. E nós estamos chegando agora na Travessa Letícia, que foi uma rua que a repórter Marquilze Pereira veio recentemente aqui porque os moradores reclamavam tanto da questão da infraestrutura como principalmente dos esgotos. Pois bem, a Travessa Letícia, ela é aqui paralela à Letícia, né? Por isso eu vou conversar aqui agora com o coordenador dos Distritos de Obras da CEMINF, o Ayrton Valdivino. O Ayrton, a pavimentação está sendo feita em várias ruas aqui do Nova Vitória, vai passar aqui na Letícia e na Travessa Vitória. Mas o que os moradores reclamam aqui na Travessa Vitória é em relação aos esgotos que estão entupidos. Segundo você, esse trabalho não é da CEMINF, é isso mesmo? É, esse trabalho de água, de esgoto faz parte da Manaus Ambiental. Então eles têm que fazer o conserto da tubulação de esgoto que está entupida, né, está com problema de escoamento. E aí a gente vem e faz. Muitas vezes nós fazemos o trabalho de recapiamento nas ruas e quando tem o problema de vazamento que é detectado depois, a Manaus Ambiental vem e desentope. E aí por conta deles também eles teriam que consertar o trabalho do asfalto que a gente colocou. Mas quando vocês vêm até esse local e vocês detectam esse problema, vocês passam essa demanda para eles, como é que funciona isso? É, nós temos o setor de informação da CEMINF, aí eles entram em contrato com o pessoal da Manaus Ambiental e aí eles têm que deslocar uma equipe para o local para verificar o problema que está ocorrendo e por sua vez solucioná-lo, né? Agora, vocês chegaram aqui no local, observaram que o esgoto está nessa situação, vocês vão passar então a demanda para eles? Com certeza, nós vamos comunicá-los e aguardar que eles cheguem no local e façam o trabalho de desentupimento do esgoto que aqui está sendo citado. Ok, olha, a pavimentação vai passar, mas o problema não vai ser 100% resolvido na medida em que o esgoto vai continuar entupido. Vou conversar aqui com uma moradora aqui da área. A senhora está feliz que vai passar a pavimentação, porém o esgoto não vai ser resolvido agora. Não estou feliz, porque eu queria que resolvesse lá o problema do esgoto, né? Mas eu estou feliz porque vai ajeitar, né? A nossa parte está ótima, né? Aí eu quero que a gente ame a rua. Mas o esgoto ainda é um grande problema para vocês? Um grande problema. Ô Fred, você está me escutando aí, Fred? Está me ouvindo bem? É difícil, olha. Ok, ok. Ok, Amaral Augusto, pode falar. Olha só, a gente sabe muito bem que, por exemplo, a Manaus Ambiental ainda não tem a rede de escoamento de esgoto no Nova Vitória. E isso implica uma responsabilidade da Seminf fazer a desobstrução dos bueiros, que não são redes de esgoto, são redes de escoamento de água da chuva. Portanto, essa é uma obrigação, sim, da Seminf. Talvez o responsável pela obra, o mestre de obras aí, o coordenador dessa frente de obras, não tenha essa informação. E eu peço a você que o lembre disso, que não é esgoto. Os moradores falam esgoto porque generalizam, mas é rede de escoamento de água da chuva. É meio fio, Fred Rocha, é meio fio e bueiro entupido. E essa é uma responsabilidade, sim, da Seminf, tá bom? Ok, olha só, vou passar aqui a demanda. O Amaral Augusto está questionando, que é o seguinte, aqui não tem a rede de escoamento, né? Então, o que acontece? É a desobstrução do esgoto. Isso não é trabalho da Seminf? Não, é trabalho da Manaus Ambiental mesmo. Mas tem esgoto também. Ali está em uma caixa do esgoto, que dá para verificar. E eles vêm e fazem o desentupimento. Quando é responsabilidade da Seminf? A Seminf não trabalha com esgoto, ela trabalha com águas pluviais, drenagem profunda e drenagem superficial. E aí nós não trabalhamos esgoto. Esgoto é... Os moradores têm que fazer fósseis, subidouro, essas coisas todas aí, entendeu? E quando tem um problema de esgoto, que acontece, aí sempre cai para a Seminf. Mas só que tem que ver a fundo que não é a Seminf que é responsável por esse serviço. E muitas vezes nós, sensibilizados com a população, vamos lá e fazemos o serviço por conta que é de outra empresa para resolver. Mas a Seminf, preocupada com a população, também resolve esse tipo de problema. E a drenagem está sendo feita? A drenagem está sendo feita em vários locais de Manaus. Nós estamos com alguns trabalhos aí fazendo bastante drenagem. Aqui está sendo feita drenagem também? Aqui na área não tem serviço de drenagem profunda. Só tem superficial, sarjeta e meio-fio, que também nós estamos trabalhando, fazendo as pavimentações nessas ruas que você citou. Trinta ruas, mais ou menos, que nós vamos trabalhar aqui nessa área. E onde precisar drenagem profunda, nós também vamos executar. Um trabalho conjunto não seria interessante, no caso de vocês, com a Manaus ambiental? Porque, na verdade, sempre que vocês chegam, vocês são cobrados, né? Por conta da pavimentação e de todos os problemas, que, na verdade, tudo é prefeitura, né? As pessoas não têm muito essa questão de discernir. Seminf, Manaus ambiental, tudo é prefeitura. Então, vocês não têm esse trabalho conjunto, essa preocupação de chegar e tentar resolver o problema de uma vez logo, em vez de depois repassar a demanda? Como é que é feito isso? É, infelizmente, há essa parte aí que a gente não consegue formar, mas o setor da prefeitura responsável por isso já entra em contato, estão fazendo reuniões para fazer uma parceria para ouvir esse tipo de ação conjunta, né? Para não ter problema de... O que ocorre é assim? Um jogar para o outro e fazer uma parceria para poder solucionar o problema e facilitar a vida da população. Ok, obrigado pelas suas informações. É exatamente isso que eu questiono, porque muitas vezes, quando a gente chega até a população, a população sempre reclama disso, que vai até o Distrito de Obras, o Distrito de Obras diz que o problema é de uma concessionária. Chega na concessionária, ela joga de volta e aí nunca chega no consenso de saber, de fato, quem é o responsável pela obra. Mas eu vou pedir aqui para o repórter cinematográfico Anderson Luiz mostrar que o trabalho que está sendo feito aqui na Rua Letícia é um trabalho que vai se estender aqui, nesses locais onde há aqui os buracos, né? que eles estão trabalhando na pavimentação. Como eu disse, já trabalharam em outras ruas, estão trabalhando paralelamente nesta e em pelo menos outras ruas. Vamos só ouvir aqui os moradores aqui da Rua Letícia para saber, a pavimentação aqui vai melhorar bastante a vida de vocês? Com certeza, né? Estava ruim mesmo. Agora vai melhorar demais, fica bom. Transporte, carro do lixo vai entrar bacana. Porque tem muito problema, né? Quando não tem pavimentação, não passa o carro de lixo, a chuva. Exatamente, está solando. Agora está no verão. Prefeito, parabéns. Ok, então os moradores aqui dando a opinião deles sobre a pavimentação aqui na Rua Letícia. Então, Amaral Augusto, é isso. Nós mostramos aí algumas ruas, né? Aqui do Nova Vitória. Nós sempre cobramos, né? Sempre vamos até a comunidade e colocamos a comunidade em uma linha direta praticamente com a Prefeitura para que seja cobrada aí as providências para essas áreas. E também nós fazemos o outro lado. Viemos aqui, mostramos o trabalho da Semif, fizemos os questionamentos que vêm da comunidade, mas enfim, mostrando que a gente também não fala só sobre problemas, mostramos também o trabalho que a Semif tem desenvolvido aqui em regime de mutirão na Zona Leste aqui da capital. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, pelas suas informações. Isso é uma medida de coragem. Tem que agir assim aquilo que é público. E principalmente os gestores públicos. No momento em que vê uma denúncia da população, uma reclamação, um chamado, porque isso aqui é um chamado, é a população dizendo precisamos de serviço público aqui. E no momento em que a Prefeitura demanda resposta dessa maneira como vem sendo feita no Nova Vitória, isso é plausível e deve se transformar em uma rotina e não em uma exceção. Muito bem, parabéns a Semif pelo trabalho que está realizando, não em resposta ao programa agora. Volto a dizer, mas em resposta à população do Nova Vitória, que precisa muito disso aqui. Quero ainda fazer um esclarecimento. Não tem rede de coleta de esgoto no Nova Vitória. O que tem ali é uma rede superficial de coleta de água da chuva. Portanto, é obrigação, sim, da Semif resolver esses problemas. E os moradores que estão jogando seu esgoto no meio da rua tem que tomar vergonha na cara e construir fossa. Fossa consumidouro. Se continuar jogando esgoto no meio da rua onde não tem área para coleta de esgoto, pode ser inclusive multado. Vamos em frente com o programa agora. O programa da comunidade são 11 horas e 48 minutos. Com essas imagens que deveriam ser rotina, a gente vai para um intervalo e daqui a pouco volta com muito mais informação para você. Até já!